O pessoal da Uber, se tiver um retorno, vai passar pra nós, seria interessante também. Ainda estou aguardando o retorno a respeito das dinâmicas diferentes pra cada motorista. No mesmo horário, no mesmo local, atualizando o aplicativo, ligando e desligando os dois juntos, atualizando ali o tipo de... a categoria que tá aí, atualizando de novo, porque ele atualiza mais rápido assim, desligando a categoria e ligando de novo. Tá cheio de motorista assim, cheio. Tudo igual, um com dinâmica, outro sem dinâmica, outro com dinâmica boa, outro com dinâmica nada, outro com dinâmica de 10 pila, outro com dinâmica de 2, outro com dinâmica de 2, outro com dinâmica de 1,25, outro com dinâmica de 4. Tá feio a coisa, tá complicado. Por isso que a gente diz, né? Sem regulamentação, não tem mais como continuar. O detalhe que eu fico pensando assim, ó, quem vai fiscalizar isso? Quem vai fiscalizar isso? Depois, se tiver regulamentação. Ou vai ser somente pra tirar o nosso dinheiro mesmo, que é o que é a parêntia. Meu amigo, você não entendeu ainda que as plataformas não estão nem aí com você, tanto o Uber quanto o 99? Eles não estão preocupados com você. Por que que a 99 não mudou até hoje esse jeito de você tocar na tela inteira ali? Por que que ela não mudou ainda até hoje? Pensa um pouquinho aí, por que que você acha? Porque ela não quer... Vocês acabaram de ver um trechinho de um vídeo meu onde falava um pouquinho sobre a dinâmica. Não foi o que fiz, fizeram. Apareceu o nosso amigo Samuel também aí, falando um pouquinho sobre a 99 Pop. Também. Né? Que os aplicativos não estão nem aí pra nós. E a gente tá vendo há muitos dias, e há muitos dias eu tenho feito... Eu tenho feito vídeo falando sobre a diferença da dinâmica para os motoristas. A diferença descarada. E cada vez está mais descarado, tá? E eu já tinha solicitado, né, algum retorno da Uber sobre isso. Já, eu acho que deve fazer uns 10 dias já isso, né? E eu recebi esse retorno deles na sexta-feira, tá? Vou ler pra vocês aqui o que que veio. Mas não se assustem. Nada que a gente já não esperasse, tá? Não esperasse. Lembrando que o pessoal que conversa com a gente é o pessoal da comunicação, tá? Não é o pessoal que responde diretamente pelo que tá acontecendo. Eles entram em contato e mandam, né, o que a gente sinaliza pra eles, vamos dizer assim, pro setor responsável sobre as dinâmicas, vamos dizer assim. Eu não sei como é que é esses setores dentro da Uber, tá? E depois retorna o pessoal da comunicação, né, que nos dão esse retorno. Só pra vocês entenderem. Então o pessoal da comunicação que fala com a gente, né, pessoal, muito gente boa. Mas não é, não são as pessoas que a gente tem vontade de xingar, tá? Que dão esses retornos pra nós, tá? Não é, não é. Vamos lá. Sobre este tópico aqui... Olá, Roveu, boa tarde. Sobre este tópico aqui, o time nos retornou e confirmou que não teve nenhuma mudança, não. Não. O que a gente... Quase matei o passarinho. O que a gente tá vendo de forma descarada não existe. Não existe. Não teve mudança nenhuma. A gente tá vendo descaradamente. Não existe, tá? Segue com o que já falamos outras vezes. Os preços são atualizados com base na demanda em tempo real. Ou seja, o preço dinâmico pode mudar rapidamente mesmo, mesmo. Além, claro, dele também ser específico para cada região, por exemplo. Novidades nesse sentido que compartilharemos contigo. Cara, a gente tá vendo que tem motoristas que estão o dia inteiro trabalhando na mesma região que a gente, tá? E às vezes eles estão com dinâmica baixa. Normalmente tá baixa, que nem aconteceu sexta e sábado principalmente, né? Ontem, ontem, ontem. Hoje é domingo de manhã. Eu tô indo agora. Daqui a pouco eu falo pra vocês. Tá. Motoristas com dinâmica dois, três reais, meio que grande parte da tarde, tá? E outros sem absolutamente nada a tarde toda, entendeu? Tipo assim, ou a tarde toda ou grande parte da tarde, nos mesmos horários. A gente tá conversando com os motoristas, a gente tem grupo. Então, tipo assim, o pessoal da Uber, né? Vocês que são da comunicação, avise pra eles que a gente não é otário. Apesar de parecer otário, porque a gente aceita essas corridas ruins que vocês mandam pra nós. Entendeu? A gente tá conversando em tempo real também, o tempo todo, a tarde toda. Ó, faz uma hora, duas horas que o meu aplicativo não tem uma dinâmica aqui. Como é que tá o teu aí, ô cavalo? Aí o cavalo do colega vai lá e responde. Olha, o meu tá com essa dinâmica aqui, já faz duas ou três horas o tempo todo. Não sai essa dinâmica aqui do meu aplicativo de dois reais, um real e cinquenta. Que na verdade, uma dinâmica hoje de dois reais, um real e cinquenta, ela é uma dinâmica que ela não é real. Ela não é real com certeza absoluta. Entendeu? Esse dinheiro ela tira, né, na tarifa variável de ti de volta. Tira na mesma corrida. Um e cinquenta, dois, três de dinâmica, ela tira na mesma corrida. Não vai fazer a mínima diferença, a não ser que seja uma corrida mínima. Tá? E a corrida mínima praticamente os motoristas não estão fazendo mais. É isso que eu tenho visto, tá? Grande parte dos motoristas, né? Tem os animais estúpidos que fazem. Mas a maioria não tá fazendo. Mas a dinâmica pequenininha, assim, que fica o tempão no aplicativo da gente, ela é retirada na mesma viagem. Vai pegar uma corrida, uma Comfort, por exemplo, que hoje eu praticamente só trabalho com Comfort ligado no final de semana. Tá? O que acontece? Ela vai, uma corrida que ela pagava vinte e seis reais, um exemplo, tá? Por três e quatorze quilômetros, entendeu? Ela vai tocar pelos mesmos vinte e seis reais com a soma de uns cinquenta, dois reais de dinâmica que tá o tempo todo no meu aplicativo. A mesma coisa, só que eu vou ter a impressão que eu estou ganhando uma dinâmica que eu não estou ganhando. É isso que tá acontecendo, em grande parte. A gente não sabe, eu não sei, né? Tem vários tipos de lógicas por aí, né? Tem gente falando que isso acontece porque o motorista já ganhou, né? Aquele valor que ela pretendia liberar pra aquele motorista, tipo, nessa semana, como se fosse pra ganhar trinta e dois reais a hora. Então agora, ele tá totalmente sem dinâmica. E vai se virar sem dinâmica dessa forma. Ou, né? Tipo assim, e aquele outro que ainda não ganhou, que trabalhou muito menos essa semana e ele tá com essa dinâmica baixinha o tempo todo. Então, tipo assim, são várias... Várias situações que a gente fica tentando entender o que tá acontecendo, mas a gente não vai chegar a lugar nenhum. Essa é a verdade. Mas o retorno tá aí. O retorno que eu já tava esperando há alguns dias. E tá dizendo que tá tudo certo, que não tem nada de errado. Isso é o pior. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Ativem a bosta do sino. Escreve pra nós aí o que tu acha sobre isso. E eu tô indo pra escola agora. São 12h para 7h. Tenho que dar um jeito de editar esse vídeo. Carregar. Né? Fazer a capa. Fazer tudo que tem que fazer pra largar pra vocês. Antes do início das rotações, às 8h ainda. Que agora estamos... Vamos ser segundo mesário. Segundo mesário hoje, o dia todo aí. E sobre os votos, né gente? Você sabe que a gente tem vários candidatos motoristas pelo Brasil. Né? Então, contamos com vocês pra gente tentar fazer frente agora. Tentar colocar mais pessoas na política. Né? Aqui, em Porto Alegre especificamente. Né? Temos o Juliano. Juliano, motorista raiz. Nosso conhecido já. Faz um tempão. Tá? Então... Temos também o Marcelão Black Uber. Tá? Também é conhecido faz um tempão. Temos pessoas para serem votadas aqui. E temos uma média de mais de 30 mil motoristas. Dá pros dois entrar com folga. Com folga! Tá bom? No meu Instagram. Fiz uma postagenzinha lá sobre isso. Ontem repostei. Lá do Juliano. Dei uma olhada também. Um abraço pra vocês.